Ela não acostuma o cachorro a passar por aquilo, né? Ela não incentiva o cachorro a gostar daquilo. E ela não cansa o cachorro antes daquilo. Então, quando a gente vai dar banho no cachorro, ter que manter o cão parado em algum local, por alguma coisa, o ideal é que o nosso cão esteja sempre cansado. Sempre que nós fomos. Se a gente for pensar até em treinamento, né? Vamos pensar em treinamento. Treinamento do fica, né? Para que o nosso cão não fuja, não saia da porta, né? Ah, abriu a porta, ele vai sair correndo. Quando a gente vai treinar um fica, o ideal é que o nosso cão já esteja mais cansado, né? Um comando de fica, um treinamento de fica, um momento para que o nosso cão fique parado não é normal para ele, tá? E não é fácil para ele. É mais difícil do que os outros comandos. É muito difícil você manter o cão parado em um local estático sem que ele possa se mexer. Acontece? Acontece. Tem crianças que fazem muito fácil? Fazem. Mas tem crianças que não. Então fica essa aqui a dica, né? Para você que vai levar o seu cachorro a tomar banho. Cara, ao invés de você pedir o taxidog, ou então pedir que o... O pet shop venha buscar seu cachorro, né? Pô, sai com o cachorro, leva ele passear. Leve o cachorro lá depois do passeio. Você vai ver como o banho vai ser mais fácil, mais rápido, vai dar menos trabalho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.